Oi! Bom, para quem assistiu o vídeo há um ano atrás, acho que um ano atrás, né? Vamos para novamente o teste do Danone. Felipe, de quem que é esse Danone? É meu! Ah! De quem que é esse Danone? É meu! Agora sim! Fala para a câmera aqui, de quem que é esse Danone? É meu! Acertou! Viu? De quem que é esse Danone? É meu! Bom, após muito tempo de treinamento, não há mais problema. Nada como treinar, inclusive as crianças. De quem que é esse Danone? Minha amiga! Ah! Seu filantra! De quem que é esse Danone? É meu! Aê! Aê! Um beijo do Rogério e um beijo do... Como que é teu nome? Fala para eles! Felipe! Mua! Fala para eles! Aê! Amém.